Vou falar, tá aí? Tá aí? Marco tá aí, tá sempre. Ele tá sempre. Eu não falar porque tu não tá sempre. Tu és um besteira e não tá sempre. Agora eu tô aqui e te agradeço. Mas aqui a esposa, a besteira, essa é a nossa comunidade, tá? Aqui a comunidade Berenguin. E nós estamos aí, todo mundo reunido, tá? Tu és uma mulher maravilhosa, linda. Oh, Berenguin. Aqui é uma família. Aqui é uma família, porra. Eu quero pegar quem que deu, tem que ir. Eu quero pegar. A família que reúne as amizades, as amizades. Estamos aqui reunidos com a amizade, tá? A gente tem gente que já faleceu. A gente tem gente falecendo aqui, porra. Que já morreu. Tá aqui, não tá aqui. Tá? Não tá aqui. Uma parte não tá aqui, mas a outra tá. Porque a outra tá. Então, a metade não sabe como é outra. Faltou a foto. Tá de perigo, ah! Então, não esqueça, pra ti, Marco, seu momento único. Fábio, Fábio, Fábio. Aí, só pra lembrar o aniversário do Marco. Vamos dividir os créditos aí. Vamos dividir pra todo mundo. Alguém gosta da gente. Não esqueça, cara. Não esqueça, que a gente aqui é uma família. Alguém quer abraçar a gente? A gente é uma família, porra. A gente é uma família, porra. Uma família. Uma família, caralho. Tem gente aqui que já faleceu. Tem gente aqui que tá muito viva. Tá viva. Tá viva. Tá viva a Lúcia, porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Porra, caralho. Não vamos esquecer do... Não vamos esquecer... O faleceu, né? Deu, deu. E...